Pois, esse negócio é uma parada que me bugou também, é... O casamento, o matrimônio dentro da igreja, ele é diferente, assim, porque o seu foi construído dentro da igreja, né, desde o começo, assim. Eu aceitei a Jesus na igreja, né, antes de conhecê-la. E quando eu aceitei a Jesus, eu fiz um propósito com ele que eu não tocaria em nenhuma outra mulher a não ser que fosse pra casar. E eu fiquei por quase quatro anos sem me aproximar de nenhuma mulher e quando eu a conheci, que eu tive essa certeza, eu sabia que ela seria a mulher da minha vida. E é diferente, é diferente em vários aspectos, né. Primeiro, que tem todo um processo ali de corte que você tem que conquistar. Segundo, né, que as pessoas ali de igreja, elas buscam uma confirmação de Deus pra saber se é aquilo que Deus tem pra vida delas ou não. Então, a dificuldade dela em mim a aceitar era, tipo, Deus, é isso que o Senhor tem pra minha vida mesmo? Será que é esse cara? Será que é esse cearense? Não dá pra escolher outro. Não dá pra escolher outro. Até que ela recebe uma profecia de confirmação disso. E no dia que ela recebeu essa profecia, de uma pessoa de que eu seria essa pessoa pra vida dela, ela entendeu que aquilo era um plano de Deus pra vida dela. Ela te contou o que aconteceu? Eu tava com ela no dia, né. A gente foi pra Unaí, pra um evento da igreja, e lá em Unaí uma pessoa falou pra ela, falou assim, olha, Deus manda eu te falar que Ele é a pessoa que Ele tem pra sua vida, mas pra você não duvidar, quando você chegar lá em Brasília, vai ter uma pessoa que vai falar a mesma coisa pra você. Quando a gente chegou na igreja em Brasília, essa pessoa chegou até ela e falou pra ela, falou assim, olha, Ele é a pessoa pra sua vida. E aí ela me aceitou. Você devia estar vibrando, hein. Ah, não, 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 não. Não, vibrando, você sabe o que eu penso? Enfim alguém confirmou demais, né. Sabe o que eu tô vendo nessa cena? De verdade, é que, na verdade, na verdade, ela já tinha recebido um monte de sinais. Só que tem algumas pessoas que são muito ruins pra perceber, sabe? A voz, não escutam direito. Aí Deus tem que virar e mandar escrito, sabe, redigido e ainda confirmado. Ela tava resistente. É esse, e agora ela tem que confirmar, entendeu? Porque ela já devia ter recebido um monte de sinais. Eu acredito também. Sabe, mais singelos ali. E ela não queria. Eu falo pra ela o seguinte, né, que tem duas decisões na minha vida que eu tomei que foram as decisões mais assertíveis da minha vida. Na verdade, foi eu em partes, né. Eu não teria tanta competência pra tomar decisão tão assertível. Que, primeiro, foi com quem eu casar. Eu não tenho dúvida de que foi Deus que escolheu ela pra minha vida. E o segundo foi o que eu faço, o meu trabalho. Porque foi a partir desse sonho que eu saí pra montar o meu negócio. E eu creio muito nisso, sabe, Robertinho? Eu acho que quando Deus tem um plano na nossa vida, Ele abre as portas. As coisas, elas acontecem. E eu já tentei várias outras coisas fora dessas experiências. E nenhuma dessas coisas deram certo. E hoje eu procuro viver assim, sabe, Tentar viver o mais próximo possível desses sinais. Eu quero é prova de que realmente é pra mim fazer isso. Porque assim, quando Deus, né, Eu acredito que quando Deus tá nesse negócio, Quando Deus abre essa porta, As coisas são mais leves. As coisas acontecem com mais tranquilidade. Não que vai ser fácil. Mas você tem aquela segurança de que se não, Tem alguém que falou pra mim, entendeu? Tem alguém que falou, vai que eu tô contigo. E eu acredito nisso. Eu acredito nisso.